Se não puder voar, se não puder correr, se não puder andar, só não seja o mesmo de antes, pois quem fica parado é morto, à vontade que o poder que te mostra, que que aí faz parte do jogo, fica no chão com a sua escolha. Se não puder voar, se não puder correr, se não puder andar, só não seja o mesmo de antes, pois quem fica parado é morto, à vontade que o poder que te mostra, que que aí faz parte do jogo, fica no chão com a sua escolha. Meu soco tá brilha, é tipo um tira, explosão que te estremece, dificuldade eu sobrevivo como o sol que resplandece, combate o possível, poder em alto nível, lutador imbatível, eu sou o seu perigo. A cada situação de embate, todo lutador tem sua parte, que faz a luta ser de verdade, desse imoral eu sou minha arte, a realidade que recebe seu objetivo, encaixa com a luva e encaixa com a caixa, um lutador de verdade é um homem que sempre escolhe poucas palavras, homem de poucas palavras. Situação de ousadia, baixa ansiedade, medo e desespero, em solo tanto de verdade que ele consegue vencer o medo dentro de si mesmo. Aprendi a aceitar desafios que nunca imaginei que faria antes, isso mudou meus objetivos, agora não sou mais homem, agora sou mutante. Meu peito batendo no solo, o sol do meu corpo me deixa intenso, mas carrego o peso de ser forte, isso é questão de orgulho, aprendi a treinar com pureza, trabalho duro e em silêncio, isso me deu clareza, meu sucesso fez muito barulho. A dor é meu combustível, baque o imbatível, piscou eu subi de nível, baque o imbatível. Me verem no chão, eu cheguei a conclusão, vocês querem que eu seja só mais uma multidão, uma multidão com a multidão, eu sou um, somos um que fizemos uma revolução. Jam direto, tô na contenção, errado o inseto, eu passei a visão, que nesse ringue bota o coração, e cada porrada é uma canção. Mesmo que se vingue, fiz a punchline, minha linha sogro na cara, no fight, no rap Jay-Z, easy, tipo Aki, Bruce Lee na luta, mas hoje eu sou baque. Torrada na leg, te deixo em coma, Black, Yuri, Black, vezes quatro toma, diz que é merda, até mostra diploma, tu que ficou com a cara na lona. Fazendo som de bandido, te digo, corre perigo, vivo, participo, luto, limpo, sentindo, 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 baque, tô na pista, bato, eu mando golpista, bobeou, vendeu comigo, faz sentido, sentindo, sentindo. Se não puder voar, se não puder correr, se não puder andar, só não seja o mesmo de antes, pois quem fica parado é morto, a fonte poder que te mostra, que cair faz parte do jogo, fica no chão, é sua escolha. Se não puder voar, se não puder correr, se não puder andar, só não seja o mesmo de antes, pois quem fica parado é morto, a fonte poder que te mostra, que cair faz parte do jogo, fica no chão, é sua escolha. Tchau, tchau, tchau.